Ela diz que eu sou novinha, mas por mim se encantou Entra no carro menina, sente o onco do motor Olha como nóis chegou, desse jeito o pé na porta Tranquilo, poucas ideias, tocando o novo Toyota Ela também conta o mamão, gostou mesmo do estilo Dois maloqueiros sem jeito, MC, GMC Eu sou um favelado rico, sou um favelado É que eu sou rico de humildade, odiado dos amigos Sou um favelado rico, sou um favelado É que eu sou rico de humildade, odiado dos amigos Eu sou um favelado rico, sou um favelado É que eu sou rico de humildade, odiado dos amigos Ela diz que eu sou novinho, mas por mim se encantou Entra no carro menina, sente o ronco do motor Olha como nóis chegou, desse jeito o pé na porta Tranquilo, poucas ideias, tocando o novo Toyota Ela também conta o mas não, gostou mesmo do estilo Dois maloqueiros sem jeito, MC, GMC Eu sou um favelado, ri, sou um favelado É que eu sou rico de humildade, odiado dos amigos Sou um favelado, ri, sou um favelado É que eu sou rico de humildade, odiado dos amigos Eu sou um favelado, ri, sou um favelado É que eu sou rico de humildade, odiado dos amigos Uh, 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 uh